Foram sete caixas, várias bolsas e malas com produtos contrabandeados do Paraguai e um carro abarrotado de cigarros, apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual em duas abordagens, feitas pela equipe Rotan da 4ª Companhia de Maringá. Foi apreendido um veículo Volkswagen Gol, com placas de Londrina, conduzido por um cidadão de Rolândia, transportando em torno de 16 caixas de cigarros paraguaios, descaminhados daquele país. Foi abordado um ônibus da empresa Aviação Garcia, onde foram encontradas várias bolsas e caixas contendo em seu interior mercadorias descaminhadas do Paraguai, tais como tablets, máquinas fotográficas, antenas para internet chamadas de Nano Stadium, entre outras miudezas. Sete passageiros foram identificados através dos tickets de passagem como sendo os detentores dessas mercadorias. Foram qualificados. O que foi que essas pessoas contaram? Eram deles mesmos as mercadorias ou estavam apenas transportando? O rapaz do Gol com cigarro contou que ele comprou esse veículo de uma terceira pessoa e que estaria transportando cigarro para sustentar sua família, dizendo que não tem condições de arrumar outro tipo de emprego. Ao passo que as pessoas abordadas no ônibus da Aviação Garcia informaram que trabalham para pessoas de Foz do Iguaçu no descaminho de mercadoria, ganhando entre R$ 200 e R$ 300 por viagem. Essa já não é a primeira vez que o rapaz que estava conduzindo esse veículo com cigarros contrabandeados do Paraguai foi pego pela polícia rodoviária estadual cometendo o mesmo crime. No início do mês ele foi flagrado em uma rodovia aqui da região de Maringá, transportando em outro veículo também cigarros do Paraguai. Teve a mercadoria e o veículo apreendido e recolhido ao pátio da Receita Federal. Um prejuízo considerável. E assim como da primeira vez, agora ele também alegou aos policiais que estava transportando cigarros para a região de Londrina por questão financeira. Esse rapaz foi detido no dia 3 deste mesmo mês com outro veículo, também carregado de cigarros paraguaios, e pelo jeito não aprendeu a lição. Está transportando novamente cigarro, está tendo novamente prejuízo de perder o carro, que é um carro já em péssimo estado, mas que tem algum valor de mercado e a carga que ele deve ter pagado um bom dinheiro por ela dentro do Paraguai.